E salve, rapaziada, tranquilasso com vocês, fazendo mais um vídeo sensacional aqui pro nosso queridíssimo canal, e rapaziada, o vídeo de hoje, vamos tá aí fazendo um desafio, cara, insano, rapaziada, que vai ser simplesmente aí, tá colocando 8 remuros dentro da partida, cara, porque pra quem não sabe, ele custa aí 5 milhões pra colocar ele no máximo, e hoje, vamos tá aí fazendo um desafio insano, tá colocando 8, cara, 8 deles aí dentro da partida, beleza? Cara, pra quem lembra, eu fiz um desafio aí com o Obito, cara, que eu coloquei aí, quer dizer, eu tentei colocar 8 aí na época, só que não deu certo, cara, faltou 2 aí, mas batemos na trave. Hoje, vamos tá tentando aí com esse carinha aqui, que é o remuro, e vamos ver em qual wave a gente consegue chegar aí, né, apenas utilizando o remuro, e também, vamos ver se a gente consegue colocar 8 aí dentro da partida. Só que, hein, pessoal, já peço pra você, já deixar aquele seu likezão insano no vídeo, se você também é novo, já se inscreva, ativa o sininho, compartilhe pros amigos também, e cara, e já comenta aí, se você já utilizou o remuro no modo INF, e se você curtiu aí ele ou não, comenta aí nos comentários também, beleza? Então, vamos lá, rapaziada. Cara, como vocês já sabem, né, o remuro, ele é um personagem muito forte, mas também ele é muito caro, né, rapaziada? E é bem difícil aí tá upando, né, ele, e tá colocando mais de 2 aí dentro de campo, só que hoje o desafio vai ser insano, e eu vou tá tentando colocar 8, cara, 8 remuro dentro de campo, e vamos ver se isso aí vai dar certo ou não, cara. Então, vou mostrar pra vocês aqui o timinho que eu vou tá levando, e é um time de respeito, hein, rapaziada? Então, vamos lá, cara, ó, já vou tá abrindo aqui, e eu já vou tá mostrando pra vocês a minha seleção, cara, a minha seleção aqui dos farmzinhos que eu vou levar, já é o de lane, né, pessoal? Speed Igon, a Bulma, o pai da Bulma, e também a Saber, cara. Sim, cara, vou levar a Saber aqui, porque dentre os outros farmzinhos, né, que dá dinheiro, a Saber é a melhor, tá? E aqui, rapaziada, tô levando o Barba Negra, mas é mais pra poder dar aquele slowzinho, pra não ter nenhuma tragédia ali, a gente perder tão cedo. Então, vou levar aqui o Barba Negra pra dar aquele slowzinho, e GG demais, tá? Então, rapaziada, cara, vamos ver se vai dar certo aqui esse desafio, porque vai ser muito insano, e vai ser muito, muito top. E eu espero que dê certo, né, rapaziada? E vamos ver se a gente consegue colocar os 8 aí dentro da partida. Então, parou de enrolação, já vamos partir lá pro modo INF, que o negócio vai ser insano. Dois mil anos depois. Tá, beleza, pessoal, já estamos aqui no modo INF, tá? Ó, vou colocar aqui no 2X, cara, e já vou também tá aproveitando, já tá colocando aqui o Speed Zera, e aí, GG demais, rapaziada. Então, cara, vamos ver se a gente consegue colocar 8 em campo, tá? E dessa vez, eu vou fazer o desafio, rapaziada, no modo INF normal, cara. Porque daquela vez, eu fiz no Extreme, né, e eu bati na trave aí com o Obito. Agora, vamos ver aqui no modo INF normal, e vamos ver se isso aqui vai dar certo. Então, ó, como sempre, eu vou tá colocando aqui todos os farmzinhos aqui, já upado, já tudo level máximo, e eu já volto aí com vocês, fechou? Tá, prontinho, rapaziada, cara, já coloquei aqui todos os farmzinhos aqui, já, no level máximo, beleza? Já upei aqui o Speed, ó, level máximo, a Bulminha também, o Pai da Bulma, e também coloquei as Sabres aqui também, cara, beleza? Agora, e também já espalhei aqui, né, pessoal, as Barba Negra aqui, já upei tudo bonitinho. E já estamos aqui com o nosso primeiro, né, cara? O primeiro Rimura aqui já, né, bonitinho aqui, paradão, né, cara? Ó, bonitão aqui já, ó, belezeira, e agora é só ir upando ele, rapaziada. Agora vamos ver o quanto de Rimuru a gente vai conseguir tá colocando aí dentro da partida, né, rapaziada? Espero que a gente consiga colocar bastante aí, mas vamos lá, fechou? Cara, lembrando que pra upar ele, né, a gente tem que ter 5 milhões e 500 aí pra poder upar o primeiro dele, cara. Então, rapaziada, eu vou fazer o seguinte, eu vou tá colocando já todos aqui, né, eu vou espalhar todos, já pra poder ficar mais ou menos uma sintonia aqui, né, e ficar bem aqui já na posição, cara. E a gente vai upando eles, beleza? Então vamos lá, eu vou colocar um aqui, agora eu vou colocar mais, vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar eles bem no círculo aqui, no meio aqui, porque acho que aqui no meio, no centro é melhor, cara, porque o bom é que o range dele fica bem espaçado, tá, mano? Vamos colocar aqui também na frente aqui e vou colocar outra aqui, tá, beleza, ó. Então a gente vai upar primeiro, né, ninguém tá upado ainda, tá, beleza? E lembrando que tá level 80, tá, pessoal? Não up ele level máximo ainda. Então, ó, vou começar a upar esse daqui, rapaziada. Falta pouquinho ele pra dar os 5 milhões, tá? Então vamos lá, ó, vou upar ele e, cara, ele é bem caro, rapaziada, ele é muito, mas ele é muito, muito caro, ó lá, ó. O próximo upgrade dele, cara, é 2 milhões e 500, velho, então é bem caro. E vamos ver se a gente vai conseguir, rapaziada, porque, ó, já estamos aqui na wave 31, tá? E, cara, eu tô upando o primeiro ainda, o primeiro personagem eu tô upando agora, cara. Então, ó, acho que no próximo já dá pra upar ele aqui, o level máximo. Mas, assim, é bem complicado, é bem difícil mesmo tá colocando os 8, mas vamos tentar, né, cara? Da outra vez, a gente colocou 6 Obito, né, a gente conseguiu colocar, colocamos 6,5, né? É, vamos colocar aqui, colocamos 7, porque, cara, a gente upou o Obito até a metade, faltou pouquinho ali, mas foi 7, então, na verdade, beleza? Então, rapaziada, ó, como é que o primeiro, tá, ó, o primeiro aqui já, já tá upando o máximo e ele tem aqui essa habilidade, rapaziada. Então, é o seguinte, eu vou tá aqui, né, esperando juntar aqui o dinheiro, o dinheiro máximo e eu já volto aí com vocês, fechou? Tá, beleza, galera, já juntei aqui de novo, ó, os 5 milhões aqui e 500. Vamos tá upando mais um aqui já, tá, rapaziada? Já vamos colocar aqui ele no level máximo e, cara, já estamos aqui no nosso segundo, pessoal, ó, tamo chegando aqui no nível 50 já e agora vamos esperar aqui porque ainda faltam 6, cara, sim, faltam 6 ainda, mas é um bom começo porque já upamos 2, cara. Agora, vamos juntar aqui mais um pouquinho aqui dos mais 4 mil aqui, né, quer dizer, 4 mil não, né, 4 milhões e eu já volto aí com vocês, beleza? Tá, beleza, galera, já consegui juntar aqui os 5 milhões, tá, pessoal, e 500 e já vamos tá upando aqui o nosso terceiro, cara. Então, vamos lá, vamos tá upando aqui já, já chegamos ali, pessoal, na UAV 60 e, cara, basicamente, a gente consegue tá colocando aí, né, a gente consegue upar, pessoal, um rimuro a cada 10 waves, né? Porque o que acontece? Na anterior, eu tava na 48 ou 49, cara, então você precisa esperar 10 waves pra você conseguir colocar aqui, ó, basicamente aqui, né, tá upando um rimuro, tá? Então, ó, basicamente já passou, ó, tamo na UAV 60, então eu tive que esperar basicamente 30 waves aí, tá, pessoal? Pra poder tá upando aqui, né, o rimuro, tá? Até porque o que acontece? Pra você upar aqui os farmizinhos, você vai gastar aí mais ou menos umas 20 waves, 20 ou 17 waves pra colocar todos os farmizinhos, tá? Então, assim, se você conseguir ser upar aqui, é porque não tem como upar o rimuro desde o começo, né, rapaziada? Que é impossível, né, que não bate dinheiro, né? Então, assim, o tempo que você gasta pra poder tá colocando os farmizinhos, basicamente seria o tempo pra você tá upando os rimuros, entendeu? Então, como não tem como a gente colocar os rimuros já de começo pra upar, então, basicamente, eu gastei aqui 30 waves, né, pessoal, pra poder colocar 3 rimuros, né? Que, na teoria, você gasta aí 10 waves, né, pessoal, 10 ou 9 waves pra colocar aí um rimuro em campo, tá? Mas, assim, lembrando, se você vir com algum amigo ou se você vir em grupo, você consegue colocar aí, né, os rimuros tranquilamente, entendeu? Assim, claro, se você colocar um time igual eu tô, né, que é o Speed, a Bulma, o pai da Bulma e a Saber, tá, pessoal? Com esse time, você consegue colocar aí bastante rimuro em campo, tá? Agora, se você vir só com o Speed e Bulma, vai ser bem difícil você colocar aí, cara, no máximo, tu vai colocar 2, cara, entendeu? E aqui, quando chegar no wave 65 ou 67, já vai dar pra colocar o quarto rimuro aí, né, no upgrade máximo, tá, pessoal? E, cara, eu não sei se eu vou conseguir chegar aqui a 80, eu acho que vai dar, pessoal, tá? Acredito eu que dá pra chegar na 80, se chegar na 80 barra 90, dá pra colocar aí no máximo, eu acho que vai dar pra colocar no máximo 7, cara. E vai faltar apenas 1, pessoal, sim, vai faltar apenas 1, cara, pra poder tá upando aí. Mas, pô, já é um grande avanço, né, rapaziada? Tá colocando aqui, pô, 7 rimuros em campo, entendeu? É sinal que é possível, sim, colocar aí 8, quer dizer, 8 ou até mesmo 7 rimuros aí solo, tá bom? E lembrando que é solo, tá, pessoal? Eu tô solo, cara, então, aí, cara, GG, beleza? Então, pessoal, já volto aí pra colocar mais um rimuro aí no máximo, fechou? Prontinho, galera. Cara, já juntei aqui mais 5K, quer dizer, 5K não, né, 5 milhões e 500, tá? Vamos tá upando aqui agora, pessoal, o nosso quarto, né, que, ó, foi 1, 2, 3, é, nosso quarto agora. Igual, pessoal, igual eu falei pra vocês, cara, ó, chegamos aqui na wave 70, tá? Então, basicamente, é, igual eu falei pra vocês, é, basicamente são 10 waves, tá, pessoal? Pra você conseguir colocar um rimuro em campo, tá? Cara, eu acredito muito que a gente vai conseguir bater wave 80, né? E também já aproveitar, né, pessoal, pra fazer aquela missãozinha ali do Stardust, né, cara? Pra conseguir ganhar aí 15 Stardust, beleza? Então, pessoal, vamos aqui agora, né, continuar aqui nossa missão e vamos chegar aqui na wave 80, né, cara? E vamos ver se a gente conseguir aí, ó, já colocamos 4, hein? Já vamos partir aqui também pro 5º agora, ó, que esse aqui vai ser o próximo aqui. E, cara, vai faltar apenas 3, cara, ó. Se a gente chegasse na wave 100, cara, na wave 100, hein, daria pra colocar o 100, cara. Será que é possível? Ah, vamos ver, então, espera aí que eu já volto e quando chegar na wave 80, vamos upar aqui o 5º, fechou? Tá, prontinho, rapaziada, cara, consegui juntar aqui, né, mais 5 milhões e 500. Só que agora, rapaziada, começou a dar uma apertada aqui, cara, por quê? Chegamos na wave 83, tá? E, cara, e os bichinhos literalmente começou a passar, rapaziada, sim, começaram a passar aqui. E eu vou ter que fazer uma estratégia aqui, cara, pra gente não acabar perdendo, rapaziada. Então, ó, já passou ali, ó, tem que vender aqui e colocar aqui um BN, cara. Vai, vai, BN, vai, BN, vai, BN. Meu Deus, cara. Vai, 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 vai. Ah, deixa o bichinho passar, boa, deu pra segurar ali, chat. Então, velhinha, eu tô meio que dando um, né, dando aqui uns molejos aqui. E vendendo pra banheira pra gente poder segurar o máximo aqui até a wave 90, cara. Lembrando também, né, pessoal, que eu tô solo, né, cara? Então, dá pra chegar, eu acho que dá pra chegar na wave 90, tá? Mas vai ser um pouquinho difícil, um pouquinho trabalhoso, cara. Mas vamos tentar aqui, vamos ver. E, ó, e até o momento eu consegui upar aí, ó. Consegui upar 1, 2, 3, 4, 5, pessoal. Consegui upar 5 aí, tá? E, cara, eu vou tá upando mais um aqui, né, pra ir upando ele aí até a gente conseguir, né, pô, GG, tá? Mas acho que não vai dar, rapaziada, pra chegar na wave ali mais, tipo, mais longe possível, né? Até porque, cara, o bichinho começou a passar aqui e eu não sei se vai dar pra chegar assim tão longe como eu imaginava, cara. Mas vamos ver, vamos tentar aqui, né, pra ver, porque, né, tudo é possível, beleza? E principalmente os clones, cara. Os clones é o personagem mais chatinho aí pra tá defendendo. Então, por isso que eu tô vendendo aqui os Barba Negra e colocando tudo aqui, ó, na parte de trás aqui pra poder segurar mais, cara. Então, eu vou vender aqui e vamos lá, rapaziada. Aqui na frente não tem problema porque vai dar slow depois, né? E vamos ver aí até em que o wave a gente consegue alcançar, cara. Deixa eu colocar pra cá, ó, tá, beleza, ok. Vamos já, tá vindo aqui, upar esse cara aqui e vamos ver, tá, beleza? Então, ó, basicamente a gente upou aí, é... A gente upou basicamente 5,5, cara. Se a gente conseguir upar esse daqui, que eu acho que vai ser um pouquinho trabalhoso, um pouquinho difícil, mas vamos ver, né, nada é impossível aí, beleza? Então, ó, tá vindo aqui já, ó, aqui tá limpando também, tá, beleza? É, rapaziada, então a gente percebeu que dá pra upar aí mais ou menos... É, dá pra upar 6, rapaziada. Se você vir solo, você consegue colocar 6 aí tranquilamente, tá? Só que o problema é que quando passa, cara, quando passa aqui, é o que dá um trabalho, porque os bichinhos ficam com muita vida lá, muita vida mesmo. Então, meio que você tem que dar umas pedaladas aqui pra poder meio que ir upando aí os bichinhos. Mas, ó, cheguei basicamente no IV-90, tá? Só com barba negra e também o Rimuru, pessoal. Então, com o Rimuru aí, você consegue chegar bem longe, tá? Só que aquele detalhe, né, pessoal? Ele é bem carinho aí, tá? Mas você consegue chegar bem longe com ele, beleza? Então, pessoal, ó, o IV-90 aqui basicamente, tá? E conseguimos colocar aí 6 Rimuros, cara. Então, foi a mesma coisa do Obito aí, tá? Então, se você curtiu o videozinho, não se esquece, dá o likezão aí, se inscreva, ativa o sininho também, tá? E comenta, cara, se você já pegou o Rimuru aí e o que você achou do Rimuru também, tá? Então, ó, basicamente perdemos aqui, rapaziada, na IV-90, né, em si, tá? Então, meu irmão, eu vou ficando por aqui, cara. Até o próximo video e... E...